RKA4JL O paralelogramo abaixo tem uma área de 24 unidades quadradas. Encontre o valor da altura h. Bom, uma forma de se resolver isso é lembrar como chegamos à área do paralelogramo. Então, a área do paralelogramo vai ser igual à base vezes altura. Então, a área nós já sabemos que é 24. E a base nós também sabemos. Aqui, a base desse paralelogramo é o mesmo que o topo. Que é igual a 6. Então, nós sabemos que aqui é 6. E a altura é o que nós estamos querendo descobrir. Bom, agora nós só precisamos pensar que número multiplicado por 6 é igual a 24. Fácil. 4 multiplicado por 6 é igual a 24. Então, a nossa altura é igual a 4. H é igual a 4 unidades.